Segundo o IBGE, cerca de 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência. Sendo assim, é fundamental que as escolas de hoje sejam capazes de promover o desenvolvimento educacional desses jovens. É função das escolas garantir a aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo para o crescimento de suas potencialidades. Essa é a sala de AEE aqui da Escola Manuel Ságio. Aqui são atendidos 26 alunos com necessidades especiais. E aqui, na Escola Manuel Ságio, a inclusão é uma realidade. E é possível mostrar que a inclusão escolar também promove uma ampla reflexão sobre diversidade e respeito. Temas importantes para a construção da democracia e para o desenvolvimento de cidadãos emocionalmente mais saudáveis. E aí, eu sou o Yuri. Prazer em conhecer vocês. Eu sou aluno do primeiro ano A, do Dumuneo Sátiro. E eu sou muito feliz aqui. Bem colorido, né, Cleminha? E o teu, Ebeni? Hum? O que vocês acham da gente colar o algodãozinho depois? Isso aqui tem. Vai ficar legal? Vai. 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 Eu sou aluno do segundo ano C, da Escola Manuel Sátiro. E estarei lendo agora o trecho da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em 2015, foi aprovada no Brasil a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146. Nela, assegura-se a inclusão social da pessoa com deficiência em diferentes âmbitos da sociedade, o que visa garantir seus direitos de conviver em sociedade em condições de igualdade. O capítulo 4, decreto, é inteiramente voltado à temática da educação. E seu texto garante que, com um direito incontestável, o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis e modalidades. Sabemos, no entanto, que a lei é apenas um começo. É preciso trabalhar a compreensão das pessoas a respeito do assunto. Incluir é reconhecer o potencial de cada indivíduo em sua diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto